Quais brinquedos a gente pode usar Que brincadeiras a gente pode fazer Para cada faixa etária Porque a gente precisa muito Levar mais sorriso Para as crianças do nosso Tem que ser leve, tem que se divertir A criança só aprende dessa forma Quando a gente se diverte Eu costumo dizer que os pais também Tem que se divertir junto, não pode ser nada forçado Os pais tem que Buscar uma coisa que eles também Se identifiquem para que na hora Da brincadeira seja divertido para os dois Porque a criança percebe também Claro Quando a gente está fazendo aquilo assim Sabe, achando um porre Então tem que ser legal para as duas partes Isso é uma coisa que eu aprendi lá No Instituto Mind Da Califórnia, do modelo Denver De intervenção precoce Que só use materiais E só brinque de coisas que estão legais Também para você adulto Porque senão você não vê a hora daquilo terminar Senão você está achando aquilo um saco Então muitos dos brinquedos que eu compro para o Tel E que eu invisto assim para ele São brinquedos que eu gosto Porque eu sei que eu vou me divertir, ter prazer E vou ficar mais tempo naquela atividade E ele sente As crianças veem Mas não é fácil brincar É muito difícil Não é fácil sentar e ficar tendo ideias Porque a gente acaba usando o brinquedo Como uma ferramenta Mas a gente Precisa usar o brinquedo Para uma forma de diversão E não para ficar querendo que a criança Complete aquela missão Não é uma tarefa Brinquedo não é tarefa E eu costumo dizer Que a gente tem que desconstruir também Aquela questão da regra do jogo O que vem na caixa Deixa a criança livre Porque de repente ela mostra uma outra forma de brincar E a gente fica às vezes impondo para a criança Não, não é assim que brinca Não é assim Em outro momento Você pode mostrar em outra oportunidade Essa forma de brincar Mas eu acho importante que a criança Fique livre ali naquele primeiro momento Principalmente no primeiro contato com o brinquedo Para que ele crie um interesse pelo brinquedo É, e isso já tem comprovação científica Então mais uma dica aí para o pessoal Que é do Denver Que é do modelo Denver De intervenção precoce Fazer Porque os materiais são incríveis Eu realmente acho Tudo bem que a gente está conectado o tempo todo online Dá para ver tudo no site Dá para ver tudo nos seus stories e tal Mas ter essa oportunidade de levar Eu queria levar o Theo aí Para ficar brincando E a gente conversando horas, né? Muito legal E surgiu através mesmo Do desenvolvimento da minha filha Você pode contar um pouco? Eu não sabia se eu podia entrar nesse assunto Mas nem eu sei direito a história Eu estava na casa ou na fala Com dois filhos E aí eu me interessava mais com brinquedos Levei na equipe terapêutica E ela começou a fazer fono O Theo Fez o Denver E começou a se desenvolver muito Com essas brincadeiras Que eu fazia em casa com ela Com esses brinquedos diferentes E que eu trazia de fono Trazia da Europa Estados Unidos As terapeutas ficavam enlouquecidas Com os brinquedos dela Amavam atender com os brinquedos dela Inclusive Porque eram coisas bem diferentes Diferenciadas, né? Isso E aí as amigas Todas começaram a pedir As terapeutas dela Onde é que você comprou? Onde é que você achou isso? E não sei o que Eu falei Gente, realmente está todo mundo precisando Então vamos abrir uma loja Que seja a cara de Sofia Foi assim que você abriu? Você não fazia isso antes dela? Não fazia antes dela Tantas mães que mudam Sua filha como é que está hoje? Ela é verbal? Verbal Fala tudo Super desenvolvida Ainda faz terapia Porque ela precisa lapidar Mas assim É outra criança De dois anos atrás Vamos dizer que nesses dois últimos anos Que foram os anos mais complicados Por conta da pandemia e tal Mas eu intensifiquei Porque como eu percebia Que ela precisava Desse reforço Eu intensificava em casa Com as brincadeiras E você acha que as brincadeiras Trouxeram a Sofia Para você? Com certeza Eu tenho muitos vídeos dela Assim de um ano atrás E olha gente Nem parece que é a mesma criança É Eu tenho entrevistas com ela Porque no começo da terapia A gente não levava nem nada A fono, nada Não podia nem sair de casa Ou no começo da pandemia Então eu tive que virar a fono A psicóloga A teó Todo mundo me passando as instruções E eu fazendo com ela E aí eu fazia aqueles exercícios Para atacar Os exercícios fonéticos e tal E eu falo Gente, há um ano atrás Ela estava para atacar E agora ela fala frases Canta músicas completas Conversa comigo Como se fosse uma criança Que linda E ela é linda E que dica você dá De brincadeira Para crianças Então De pequenininhos De dois anos Três anos de idade A primeira coisa que eu queria dizer É que se a pessoa Não tem condições De comprar um brinquedo Não é motivo Para não estimular A gente tem que estimular Então se você não pode Comprar determinado brinquedo Você faz em casa Você cria a sua brincadeira Em casa Mas você não pode Colocar isso Como impeditivo Ah, não tenho tal brinquedo Então eu não vou fazer nada Com meu filho Não Você não tem como Comprar um fantoche Faz um fantoche de meia Você não pode Comprar algum brinquedo motor Faz uma dança da cadeira Coloca as cadeiras E faz a dança da cadeira Ou coloca os pneus E faz umas atividades motoras Então coisas que a gente tem em casa Você não pode Comprar um metalofone Você pega umas panelas Cada uma vai emitir Um som diferente E faz uma mini orquestra Boa Gostei Já estou tendo ideias Para amanhã de manhã Porque seis e meia da manhã Eu adoro Desperta Então eu coloco Umas orquestras Que quando tem o som do violino A gente não pode Bater na panela E tem que fazer O movimento do violino Aí eu boto Uma colher de pau aqui No ombro E a outra colher de pau Eu faço o movimento do violino Mas ela só pode Fazer esse movimento Quando começar o som do violino Na orquestra Então vai trabalhar Muito a atenção auditiva A criança tem que prestar atenção Qual é o momento do violino Para ela fazer esse movimento Com a colher de pau E imaginação da criança Porque a criança vai se imaginar Ali com o violino Então desenvolve tantas habilidades E com uma colher de pau Que eu tenho em casa Isso é muito interessante E desenvolver a habilidade De atenção compartilhada Porque ela está interessada No brinquedo dela E ela tem que compartilhar Com o que você está fazendo Atenção dividida E também a atenção auditiva Porque as crianças Que são autistas Elas são muito melhores Em atenção visual Do que a atenção auditiva E dessa forma A gente treina E trabalha A atenção auditiva Muito legal Deixa eu ver É um cubo entrelaçado Dar esse cubo Para a criança Ela pode ficar ali Sozinha Tentando tirar Ou as bolinhas Ou você pode colocar Outros objetos E dar o comando E dar o comando para a criança Tira agora a bola azul Agora eu quero a bolinha verde E aí você pode dar E aí você pode dar também E usar Uma criança maiorzinha Você pode colocar Uma venda No olho da criança E pedir para ela Tatear E descobrir O que tem aqui dentro Boa Então dá para você Variar E usar de inúmeras formas Uma dica Se a criança tem É o Pio O dia que você conhecer O Pio Você vai entender É a cara dele Morar aí dentro E pior que se ele for aí Eu não consigo nem A força arrastar para fora Nunca mais Já era Perco de vez Para levar Para São Paulo Deixa eu dar uma dica Se a criança tiver Sensibilidade Sensorial E não deixar Colocar uma venda Coloca um pano de prato Em cima desse cubo E aí pede para ela Pôr a mãozinha por baixo E aí você vai Aí você pode Pôr várias coisas Ali dentro E vai dando as dicas Filho Qual é O que que a gente usa Por exemplo Você bota uma colher Daí você fala Filho O que que a gente usa Para comer Que a gente pega Coloca a comida E depois coloca na boca E vai dando dicas Daquele material Porque daí a criança Tem que usar Várias áreas cognitivas Diferentes Sobre a função Daquele objeto Função daquele material Para verbalizar Então é uma das etapas Do comportamento verbal Que eu explico também No curso diabo Estratégias naturalistas Os oito passos Do jeito que eu faço Na minha metodologia Do jeito que a gente Aplica lá na nossa clínica É o que o Teuzinho tem O Teuzinho tem esse De meio Amo 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 Em cima Em cima da imagem Ele ama esse brinquedo Ele tem de meios De transporte E tem de animais Ah, tem de animais Legal Tá E aí Fez tabuleira de animais Para criança encaixando Legal Gostei Gostei Ai, separa esse Para mim Eu também quero Vou querer Toda gente Você tem Você tem Você tem centenas Tem, tem bastante Porque Dea, por favor A gente precisa Mais pessoas Precisam ter acesso A esses brinquedos O pessoal liga e fala assim Eu quero quebra-cabeça de Júlia Porque eu posso Júlia brincando com ele Que já mudou o nome Do quebra-cabeça Virou quebra-cabeça de Júlia Porque geralmente Os quebra-cabeças São aquela Pecinha plana Esse não Esse é Em relevo Ele é concreto É a peça É a roda É a janela É surreal É muito legal Tá vendo a largura Desse aqui É tipo essa largura aqui Isso Isso aí Isso 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 Esse é o que, Dea? Esse é o Color Code É da mesma linha E ele é 5 anos Até adultos Por quê? Porque ele tem Vários níveis No mesmo brinquedo Ele tem nível Iniciante Intermediário E avançado Tá Tem desafios E aí a criança Adolescente Ou adulto Vai escolher uma imagem E com as plaquinhas Acrílico Ela vai sobrepondo Para formar essa imagem Tá Entendi E aí E aí ela precisa desenhar Não Ela vai encaixando Ah, ela vai encaixando Até chegar no resultado final Da imagem Nossa Esse é difícil, hein? Esse é difícil E por isso que ele é 5 anos Até adultos Legal Mais fáceis E tem imagens mais difíceis Entendi Isso exige um super planejamento Um super raciocínio lógico Exatamente Bem bom Bem bom Porque não adianta a gente ficar fazendo atividades que emburrecem, né? Atividades fáceis Atividades que não servem pra nada Tem que forçar o cérebro O cérebro é igual músculo Quando a gente vai pra academia Eu falo Não adianta você ficar levantando Um pesinho assim, ó Pena Um pesinho de ar Você tem que pegar um peso Que você consiga levantar Que não seja excessivo Pro que você dá conta Fia o cérebro Força o cérebro Gente A gente tem que estimular A gente tem que se forçar o tempo todo Porque senão O cérebro vai atrofiando A gente vai perdendo neurônios Se não usa O corpo elimina Então a gente tem que forçar o tempo inteiro Então por isso que é tão importante Ter esse tipo de recursos, né? Eu tenho até uma pergunta pra você O que acontece com o cérebro da criança Enquanto ela brinca? O que acontece É que ele se estimula Com uma série de neurotransmissores Que são super benéficos Que são super saudáveis Então serotonina Que é o que a gente encontra em antidepressivos Dopamina na dose certa Sem se sobrecarregar Igual é com o eletrônico Que dá alegria Que traz energia, né? Que traz empolgação Uma série de neurotransmissores do bem Então sabe quando a gente é apático Deprimido O brinquedo estimula Neurotransmissores Que são exatamente o oposto Então a gente precisa disso Pra criança ser feliz E por tabela A gente ganha Vias de tudo isso Que você estava falando De raciocínio lógico De atenção De atenção auditiva De atenção compartilhada De funções executivas De planejamento De coisas que vão ser benéficas Pra inteligência Só que nós duas Estamos tão preocupadas Com inteligência Quanto com felicidade Então o brinquedo E a brincadeira E a conexão Traz vínculo Traz sincronicidade E isso traz ao mesmo tempo Alegria E inteligência Então é o que tem de mais completo Tchau 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 Tchau